fã ali galera quem fala com vocês aqui é o mega play e bom galera como vocês já viram no título beleza é hoje estou entendendo pra vocês aqui mais um plugin cara mais um plugin muito muito sensacional beleza tanto faz é ser shop ou loja mas o nome mais da hora é loja virtual beleza e é o seguinte como você vai estar usando esse plugin cara é muito simples mesmo né pode achar vou deixar a permissão dele na descrição do vídeo para vocês é baixar né galera e pegar a permissão beleza e cara esse princípio funciona galera só com economy api beleza caso você não tenha também vou deixando para vocês aí aí na descrição ok então cara vamos tá vendo aqui no chat né vamos tá agitando aqui o seguinte comandos é você vai estar digitando aqui baixo no chat né e vai estar vendo aqui os comandos beleza então vamos tá usando aqui barra shop list galera para você tá vendo aqui a loja virtual beleza loja virtual v1 galera ela tá aí com proteção p4 na galera e tem os money beleza e o plugin foi desenvolvido por mim né então provavelmente vai estar sendo a versão 2 beleza chega uma meta de like muito muito bom mesmo pra entrar em pra vocês aqui a versão 2 beleza é vamos tá pegando aqui o nosso p4 vontade acho que não sei se eu tô no sobrevivência vou ver se eu tô sobrevivência tava não vamos tá vindo aqui ó no chat barra shop barra shop comprar galera comprar vão tá comprando um p5 beleza ah vou mostrar pra você aqui meu dinheiro né dinheiro então galera eu tô aqui com um pouquinho dinheiro aqui né já comprei aqui o meu pensa é como você vendo aqui é o pc que vai já vem direto para é para você beleza então seguinte vão tá comprando aqui mais um p4 beleza vamos tá comprando um p4 um p6 lembrando se esse vídeo bater a meta de like muito boa eu vou te mandar vocês para estar participando aqui do próximo vídeo beleza então não tá comprando aqui mais um p4 shop comprar p4 beleza comprar um p4 aqui bom galera parabéns você comprou um fujima p4 beleza cara é muito top essa mensagem vamos tá vendo aqui nosso fujima né ele quer um burguinho que dá assim mesmo eu vou também aqui ó proteção p4 beleza então é isso galera se você gostou desse vídeo né ou desse plugin cara quando a gente só like né que é muito essencial seu like comentar é achando galera que você tá gostando dos meus vídeos beleza galera o servidor aqui caiu né galera não foi o servidor foi a minha internet que desconectou aqui então galera se você gostou desse vídeo né vamos tá deixando seu like né pra mim tá ajudando aí o canal a crescer beleza caso você também não for inscrito beleza se inscreve aí no canal para estar ajudando o canal a crescer bem mais rápido beleza então é isso falou fui chica chica chica